E olha você que tá com pressa, não aguenta mais jogar dinheiro fora. Chega de pagar aluguel, invista no patrimônio próprio e mude rapidinho. Previsão de entrega desse produto, que é o Ilhas Gregas, é pra março agora, gente, o próximo mês. Então não dá pra perder. Preste atenção que você tem a chance de comprar os seus dois dormitórios aqui no Ilhas Gregas. Ilhas Gregas, exatamente. E fica na Chácara Paradiso, não é? Exatamente. Onde é que fica? Na Avenida Senador Vitor Nuno Freire, 129, é onde é o stand de vendas com plantão e o apartamento modelo decorado. Atrás, na Rua São João, exatamente atrás do mesmo terreno, está a obra que vai ser entregue agora no mês de março, que vocês estão vendo as imagens aí, tá? Como é que eu chego aí? Quem vem do Shopping Morumbi, que é a Avenida Vicente Real, é uma reta só. Muda apenas de nome, vai passar pra Avenida Coupé Cê. Nesse meio de caminho você tem supermercados como o Cé, Pão de Açúcar, uma rede bancária muito grande. Tem escolas maravilhosas nessa região. Tem escolas como em Vila e Neve, enfim. Na altura dos 6 mil da Coupé Cê, você vai encontrar o Carrefour. Entrou à direita, a Avenida Senador Vitor Nuno Freire, 129, Ilhas Gregas. Ó, dois dormitórios, projeto de lazer privir. Cidado, piscina infantil, quadro recreativo e paisagismo da Cervos, né? E é fácil comprar? Super facilitado, caixa econômica federal. Veja, como vai ser entregue agora no mês de março, como é que paga? São apenas três parcelinhos de 2.600 que podem ser pagos com fundo de garantia, assume financiamento e recebe as chaves. Tá vendo só? E você foge do aluguel. Foge do aluguel. 646, a partir de 646, morando. Endereço qual é? A Avenida Senador Vitor Nuno Freire, 129. Telefone? Telefone 4092-3377. Planejamento Vendas? Camargo Ortega e Jade Consultoria. Em comparação à construção, com o padrão de acabamento que você merece. Aproveite.